Quem não conhece Ele tá de olho É na boutique dela Antigamente se virina, coitadinha Era muito pau vizinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar tranquilo, Pedro quer paquerar Ele tá de olho? É na boutique dela, viu? Ele tá de olho? É na boutique dela Ele tá de olho? É na boutique dela Ele tá de olho? É na boutique dela A se virina não da confiança, Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroso é insistente, não desiste Na vantagem ele persiste fingir que se apaixonou Ele tá de olho? É na boutique dela Ele tá de olho? É na boutique dela, viu? Ele tá jovem, é na boutique dela, viu? Ele tá jovem, é na boutique dela Severina, minha filha, não vá na onda de Pedro Olha, ele só tem interesse em você, sabe por quê? Você sentou na boutique, minha filha? Agora você querendo sócio, olha aqui seu papai Passa lá, Severina, lá tá tão focinha agora Meu Deus, tchau Quem não conhece, Severina, chique, chique Que botou uma boutique para a vida melhor A pelo caroço, filho de Zé Vagamela Passa o dia na esquina, fazenda, sendo pra ela Ele tá jovem, é na boutique dela Ele tá jovem, eu ouvi falar que é na boutique dela Ele tá jovem, é na boutique dela, viu? Ele tá jovem, é na boutique dela Antigamente, Severina, coitadinha Era muito bom vizinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trampique Pedro, Kelly, pagueira, viu? Ele tá jovem, é na boutique dela Ele tá jovem, é na boutique dela Ele tá jovem, é na boutique dela, viu? Ele tá jovem, é na boutique dela Ô, Severina, como é? Resolve, minha filha Se quiser, passa lá Ai, Jesus Olha, esse turu que já tem uma loura Tô na graça, tá lá, tá? Ai, tchau, filho